Olá, bom dia para você que acompanha a nossa programação. Hoje é terça-feira, 5 de julho de 2022. O programa Congresso em Pauta está no ar, trazendo debates de alcance nacional, pautados em Brasília, principalmente no Congresso. Comunicação pública, cultura, assistência social, economia, meio ambiente, entre outros tantos temas que fazem parte do dia a dia da população brasileira. Sérgio Pana, sou Clécia Carli e a partir de agora apresento o tema do programa de hoje. O projeto de lei do Senado de número 302 de 2018, que se aprovado, irá regulamentar medidas para a produção de energia via lixo de aterro. Para você que acompanha o programa Congresso em Pauta, esse tema é familiar. Tratamos dele na primeira semana, pela primeira vez, na verdade, desse projeto, no dia 7 de junho. No entanto, por conta de problemas técnicos que interromperam repentinamente a transmissão da TV Alesi nesse dia, não foi possível finalizar o debate e aí estamos dando continuidade a esse tema tão importante para o meio ambiente e para toda a sociedade. Hoje, vamos continuar com as presenças do professor Gilberto Martins, que é especialista em economia da energia e professor da Universidade Federal do ABC. Junto com ele, vamos conversar com Vinícius Almeida, diretor de operações da Empresa Municipal de Serviços Urbanos, a Insurbe, da cidade de Aracaju. E com Isabela Sene, engenheira de energia, mestrando em planejamento energético e ocupa o cargo de analista de energia elétrica na Associação Brasileira de Biogás, entidade que ela representa aqui no programa hoje. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao Congresso em Pauta, né? Obrigada por quem estava lá, por ter aceito aí o convite para a gente repetir esse assunto e falar dessa importância aí, né? Para o meio ambiente. Vou começar a pergunta, é para todos, né? O projeto 302 de 2018 quer incentivar empresas que produzem biogás, metano, energia elétrica a partir de resíduos sólidos de aterros sanitários. Antes de fazer a primeira pergunta, eu gostaria de exibir um vídeo que resume parte desse processo. Vamos acompanhar. O Plano Nacional de Resíduos Sólidos foi sancionado em 2010 pelo presidente Lula. Após anos de debates, a medida foi elaborada para permitir o enfrentamento dos principais problemas ambientais, sociais e econômicos, decorrentes do manejo inadequado dos resíduos sólidos. Uma das metas do plano é em relação ao aproveitamento energético do biogás, que é gerado nos aterros sanitários. O biogás é produzido através da decomposição do resíduo orgânico no meio anaeróbico. Por volta de 3 a 6 meses, ele começa a sua decomposição e a sua geração do biogás com uma concentração alta de CO2 e baixa de metano. Então, por volta de 3 a 6 meses, esse resíduo que foi disposto, compactado e aterrado, ele começa a sua geração do biogás que contém o metano, que é o gás de interesse, é o gás que tem poder calorífico dentro do biogás. O objetivo do aproveitamento energético do biogás é convertê-lo em uma forma de energia útil, tais como eletricidade, vapor, combustível veicular ou até para abastecer gasodutos com gás de qualidade. Como o biogás tem um alto poder calorífico, ele pode substituir os gases hoje, que são os combustíveis fósseis, como gás natural, gás natural veicular, GLP, diesel. Então, isso faz com que a gente consiga diminuir a emissão de CO2 de combustíveis fósseis. Eu vou começar aí a pergunta, depois desse VT, com a Isabela, e aí depois passo para todos. Atualmente, o percentual de resíduos sólidos se converte em matéria-prima para a indústria, não chega a 5% no Brasil. Como é que essas empresas vão poder gerar energia de forma alternativa, com um percentual tão pequeno de resíduos sólidos disponíveis? Bom, muito obrigada. Bom dia, Cássia. Bom dia. Cássia, bom dia, tudo bem? Eu queria agradecer aqui a presença no Congresso em Foco, tá? E a primeira... o primeiro ponto aqui que a gente precisa tratar é da necessidade de políticas públicas, né? Que direcionem o poder público, principalmente, para eles orientarem e darem uma sinalização para essas empresas de que elas devem fazer esse aproveitamento, né? Esse aproveitamento do biogás para melhor gerenciar os resíduos, né? Hoje a gente já tem o Planares, né? Que foi lançado esse ano para... Colocando aí o aproveitamento energético do biogás como uma forma de reciclagem da matéria. Então, ele já traz um indicativo. Esse PL já traz um incentivo maior também para que essas empresas façam esse aproveitamento. E esse é o maior ponto, assim, né? A necessidade de políticas públicas. Hoje, existem 97 plantas, né? Instaladas de tratamento de resíduos sólidos urbanos. São 40 dessas são em aterros. Então, assim, só 6% de todos os aterros sanitários no país, mais ou menos, que estão fazendo esse aproveitamento. E é muito importante, né? Que a gente tenha essa sinalização, essa indicação do poder público para que essas empresas possam realizar. Então, assim, colocar nos planos de gestão de resíduos municipais a necessidade de se colocar esse aproveitamento energético dentro do plano de concessão. Talvez fazer um convênio entre municípios para que esses municípios possam promover essa gestão de resíduos. E esse aproveitamento do biogás é super importante, porque a gente vai ter um aproveitamento de uma energia, de uma matéria orgânica que gastou energia, né? Gastou, desenvolveu-se ao longo de toda uma cadeia. E ela está sendo dispersada, colocando ali, colocando à disposição em aterros, né? E emitindo metano livremente na atmosfera. Então, é muito importante que as políticas públicas orientem isso. Gilberto, qual a sua avaliação sobre isso, né? E lembrando aí que o projeto atualmente está tramitando aí de forma terminativa na Comissão de Meio Ambiente do Senado. Queria que você avaliasse essa questão de uma parcela tão pequena. Na verdade, a parcela que é muito pequena é a que vai para a reciclagem, né? Inclusive, de forma a desencadear alguns processos que nem são, às vezes, muito, vamos dizer, incentivados pelo poder público. Em geral, o poder público incentiva o processo de reciclagem através de cooperativas e tal, né? Que geram bastante emprego e renda de uma forma mais adequada. Mas existe toda uma cadeia que é meio que informal, né? Que faz isso de maneira não muito adequada. Então, seria importante reforçar políticas públicas que realmente incentivassem a separação do lixo de maneira mais adequada. Então, o que é reciclável tivesse uma coleta mais adequada e fosse encaminhado para as cooperativas, né? Agora, o projeto de lei em si, ele vai tratar da fração orgânica do lixo, que, em geral, por volta de 50% do nosso lixo urbano é orgânico, né? E essa fração é que, uma vez aterrada, em condições anaeróbicas, vai produzir o biogás, né? E esse, sim, seria interessante, ele vai ser gerado de qualquer forma. Então, em alguns aterros, ele é simplesmente queimado de maneira, simplesmente acendendo, né? Porque existem, ele tem que ser retirado do maciço, porque senão ele causa problemas, né? Então, ele é retirado de forma natural e é queimado sem aproveitamento energético nenhum. O que alguns aterros no Brasil fazem, acho que cerca de 22, por aí, estão registrados na ANEVA, inclusive, né? Já produzem energia elétrica. Então, eles fazem a retirada mais adequada desse biogás do aterro, tratam adequadamente, né? Para retirar algumas impurezas e depois queimam em motores de combustão interna, gerando energia elétrica, que é vendida para a rede, enfim, né? Atende uma demanda interessante. O projeto em si, ele tinha isso, né? Na sua proposta inicial, ele se justifica com isso, mas acabou sendo, a maneira que ele está hoje, né? Como saiu da Comissão de Infraestrutura do Senado, acabou sendo só tratando que os entes federados possam promover incentivos para a geração de eletricidade a partir de resíduos sólidos. Acabou ficando um pouco, quer dizer, engloba a produção de biogás, mas não fala, mas não entra no detalhe. Acho que seria importante, uma tendência atual tem sido de, não só no Brasil, né? Já tem quatro aterros que fazem isso, que é produzir biometano. Ao invés de gerar energia elétrica com o biogás, você purifica ele e produz um gás que é um substituto exatamente igual ao gás natural. E que pode ser usado com muito mais flexibilidade, inclusive substituindo combustíveis fósseis de maneira mais adequada. Porque a nossa geração de energia elétrica no Brasil, em grande parte, não é feita através de termoelétricas, né? A grande parte dela é feita por hidrelétricas. Então, um uso mais nobre, mais interessante e mais ambientalmente adequado seria transformar esse biogás de aterro em biometano. E a lei ainda não trata disso, apenas de geração elétrica, né? Acho que é um aperfeiçoamento que seria possível dar nessa nova redação na comissão de meio ambiente que vai passar pelo Senado ainda. Vinícius, eu queria que você falasse um pouquinho como é que funciona o aterro sanitário aqui no município de Aracaju. Bom dia a todos. Então, o aterro sanitário, ele funciona aqui em Aracaju, em específico, aqui em Sergipe. Ele é operado lá em Rosário do Catete, em cerca de 40 quilômetros de distância rodoviária. Por conta disso, a gente precisa de ter uma estação de transbordo. Essa estação de transbordo fica localizada em torno de 10 quilômetros de distância aqui em Socorro. Então, todo o resíduo, ele é... O transbordo é um local onde o resíduo é disposto, né? Com os caminhos coletores, expõe lá o resíduo. Esse resíduo é transportado para uma carreta, né? Um outro transporte, de um porte maior, que leva todo o resíduo até o destino final, que é o aterro sanitário. No aterro sanitário, há todo um controle, né? De impermeabilização, controle dos aquíferos. Então, tudo é impermeabilizado, tudo coloca... É colocado todo o resíduo em camadas. A gente vai colocando resíduo, coloca todo o sistema de drenagem do churume, que é aquela parte líquida do resíduo orgânico, que gera bastante. Então, a gente tem o sistema de drenagem do churume, que são drenagens horizontais. E assim como a gente tem as drenagens verticais, que é por onde saem os gases, o metano no caso, né? Então, a gente vai completando com lixo, instalando todo o sistema de drenagem vertical e horizontal. E em processo de camadas, a gente vai fazendo a cobertura de todo o resíduo, com material, com terra, areia, material de cobertura, né? E aí ele vai, fica como se fosse aquele bolo de noiva, não é isso? Então, no momento, nós estamos, a empresa contratada está finalizando o sistema de implantação de lagoas, para o tratamento do churume, que é drenado de todas as células do aterro sanitário. E a drenagem vertical, no momento, são somente chaminéses, como o professor Gilberto falou. Às vezes, ele é simplesmente queimado. A gente faz a queima do gás, no momento. Há um interesse já antigo de a gente fazer, de que a empresa implante esse sistema de reaproveitamento desse gás, através da queima e a geração de energia, através dele. A empresa sempre se mostrou disponível para isso. Porém, com certa dificuldade que a empresa vem enfrentando, hoje a empresa foi adquirida por outro grupo, que é o grupo Horizon, que está começando aqui a implantação de toda uma mudança do sistema aqui. E, com certeza, está no programa do grupo, esse reaproveitamento de energia. Vinícius, o que é que esse projeto que está em discussão do Senado vai dar de segurança jurídica, como política pública, para os municípios? Como é que você avalia isso? Então, isso acaba facilitando a gente, na preparação de toda a contratação de empresa, isso estando previsto, a gente já faz a contratação da empresa, inclui isso nos termos de referência dos projetos básicos, já sendo um meio de a gente poder fiscalizar e poder exigir mais as empresas. E, também, esse incentivo do projeto de lei acaba ajudando também as empresas para que tenham sustento financeiro, para que faça esse investimento. Porque isso gera um custo para a empresa, mas, com certeza, lá na frente vai ter um ganho muito bom, tanto ambiental como financeiro. Gilberto e Isabela, um ponto importante dessa discussão é a atuação dos catadores e recicladores. Como é que você, Gilberto, poderia descrever a importância dessa etapa do tratamento do lixo? É um elo importante dessa cadeia produtiva, vamos dizer assim, de recolocar materiais de volta no sistema produtivo. Que é o processo de reciclagem, que ele, como já foi dito, só cerca de 5% do resíduo volta, é reciclado. E isso tem o potencial de chegar a 30%, 40%. Isso sem contar a parte orgânica, que é mais ou menos metade, a outra metade, que também pode ser, vamos dizer, reciclado na forma de energia, tanto na forma de energia, como de também produzindo adubo ou algum, o digestato do biodigestor pode ser usado na agricultura, retornando esse material e não ficando aterrado, não aterro, que é a solução que a gente tem dado agora. Mas, bom, essa iniciativa, especificamente, no projeto de lei, não está sendo vista, ele está só tratando da questão de geração de energia elétrica a partir de resíduo sólido, que é um tema bem amplo, não é a única tecnologia possível de se produzir energia a partir de resíduo, há processos termoquímicos também, processos de incineração, combustão e gasificação, por exemplo, são possíveis com essa nova, com essa redação que está no projeto de lei. Eles também poderiam ser incentivados pelos poderes dos entes federados, enfim, estados, municípios e próprio governo federal. Mas, infelizmente, o projeto não trata da questão da reciclagem e acho que é um dos aspectos bastante importantes que deveriam estar sendo pautados em todos os níveis, federal, estadual e municipal, e a preocupação com a reciclagem e as pessoas que trabalham com esse processo. Quer dizer, que muitas delas não são cooperativadas, quando existem cooperativas já é uma forma de um trabalho um pouco mais digno, mas tem todo um conjunto de pessoas que, inclusive com o processo da pandemia, com toda essa crise econômica que a gente está passando, tem se dedicado a recolher esses materiais, que é um trabalho bastante nobre, porém não valorizado do ponto de vista da sociedade. Eles acabam sendo explorados por, depois, os outros elos da cadeia que agregam valor a esse material recolhido. Isabela, qual a sua avaliação? Bom, o papel dos catadores é fundamental dentro da gestão dos resíduos. Conforme o Gilberto bem citou, 40% da composição gravimétrica do resíduo pode ser retornado para a reciclagem de resíduos inorgânicos, e hoje apenas a gente consegue lidar com a escala de 5% desses resíduos sendo levados para a reciclagem desses materiais não orgânicos. Fora isso, a gente tem umas 50%, 60% de composição de orgânicos dos resíduos que também podem ser destinados para algum tipo de aproveitamento, seja o biogás ou uma forma mais simples, uma compostagem, por exemplo, desses resíduos para serem reaproveitados. E aí, o maior desafio, então, seria a gente pegar esse resíduo e começar a implantar ele para uma biodigestão. Se a gente conseguisse se agregar o resíduo e a gente ter uma separação do orgânico, do material não orgânico, o que a gente está fazendo hoje de captação de biogás em aterro, a gente poderia estar encaminhando para um processo de biodigestão, né? Que é um processo muito mais eficiente, né? E muito mais ambientalmente adequado, diferente do que a gente tem feito hoje, né? Esses poucos aterros no país que possuem o processo de captação de biogás de aterro e produção e aproveitamento de energia elétrica ou de biometano, eles podem mudar esse processo, essa cadeia, e a gente destinar para o aterro apenas o resíduo final do processo que realmente não pode mais ser aproveitado por nenhuma cadeia de gestão de resíduos, que já perdeu todo o seu poder calorífico e já reduziu muito a sua massa. A gente implementando esse tipo de iniciativas, né, mais eficientes, a gente consegue prolongar a vida dos nossos aterros sanitários e reduzir questões ambientais fortemente, assim. Vinícius, como é que funciona aí a política pública, né, da Insurbe na Prefeitura de Aracaju no que se refere à questão dos catadores e essa parceria de associações com a Prefeitura? Porque acaba ficando para o município, né, essa responsabilidade direta, apesar do projeto nacionalmente, como o Gilberto falou, não tocar nesse ponto específico, o ponto de entrada aí é o município que tem que resolver. Isso, Clécia. Nós temos aqui tanto uma parceria como a gente já ouve a contratação de cooperativa. Hoje, aqui em Aracaju, nós temos duas grandes cooperativas, que é a CARI e a CORES. A contratação da CARI, acho que já foi assinada, a gente já passou por uma nova contratação da cooperativa, né, então toda a coleta seletiva em sua grande parte da cidade de Aracaju são feitos por catadores da cooperativa, são contratados da Prefeitura, a Prefeitura curteia por meio do peso, né, que é recolhido pela cooperativa. E outra parte, a gente tem a parceria com a outra cooperativa, que a gente dá apoio no suporte técnico, no suporte com equipamentos, para que em outras áreas essa cooperativa também faça a coleta seletiva, porta a porta. Então, a Prefeitura tem todo o interesse de realizar essa contratação, mas tudo precisa que toda a parte burocrática, que as cooperativas tenham tudo preparado para que haja essa contratação e que a gente dê esse apoio mais fortemente nas cooperativas. Vinícius, com relação ainda a essa questão da educação ambiental, como é que vocês trabalham aí no município de Aracaju? Porque a gente é responsável pelo lixo que a gente produz, né? Então, cada cidadão também precisa ter essa consciência e não só o poder público, né? Isso. Um grande fator que a gente precisa para que tudo ocorra bem e da forma mais correta ambientalmente possível é através da consciência da população, né? Com a consciência ambiental. a gente necessita muito dessa consciência, essa educação ambiental do cidadão, né? Que ele consiga, que ele tenha um pouco de consciência, separe esse resíduo, se separar pelo menos o resíduo seco do resíduo úmido já faz toda a diferença na cadeia produtiva do resíduo. Nós temos contratos que englobam essa parte da educação ambiental. nós temos tanto no contrato da coleta domiciliar, a coleta de lixo da cidade, nós temos o item contratual que são as equipes de educação ambiental, elas vão porta a porta, falando da importância da separação do lixo, né? Além de orientar toda a forma correta da pessoa, do cidadão fazer seu acondicionamento correto, sua disposição correta do lixo em casa, tanto como no contrato com as cooperativas. Também temos um item específico de educação ambiental que os próprios cooperados junto com o educador ambiental vão porta a porta também, às vezes acompanhando a outra equipe ou acompanhando a coleta seletiva, né? Para intensificar isso e orientar melhor a população quanto à separação correta dos resíduos. Gilberto, o projeto de lei 302 de 2018, caso aprovado, vai alterar a lei 12.305 de 2 de agosto de 2010 que regula a gestão e gerenciamento de resíduos sólidos no país. Ela foi, essa lei foi resultado de mais de 20 anos de discussão no Congresso Nacional e em conjunto, né? Foram produzidas resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente e o Conama, mas apesar disso tudo, né? A questão da coleta do lixo, a participação do cidadão e outras questões ainda não avançaram no Brasil, né? Diante disso, setores precisam ser incentivados, né? Quando se trata de colocar aí em prática a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Eu queria a sua avaliação sobre essa questão. É, na realidade, a Política Nacional ela é bem inovadora, bem interessante, esse projeto de lei ele só vai alterar em dois artigos, né? Que permitem que os entes federados, os estados, municípios e o próprio governo federal dêem incentivos a projetos, né? Que tratem de produzir energia elétrica a partir de resíduos sólidos e de empresas também que façam isso. então eu acho que é bastante tímido essa proposta, eu acho que como a gente tem discutido aqui tanto o Vinícius como a Isabela tem comentado o tema é complexo, tem várias questões, né? Que a própria política trata, né? A política ela é bem avançada no sentido de ter uma tem uma hierarquia de gestão que é primeiro não gerar, depois separar, tratar, reciclar e o último elo seria a destinação final que é adequada que é através de aterro, sim mas a gente deveria estar colocando no aterro só o resíduo, né? O rejeito que é depois de tratado, depois de separado, de reciclar, enfim, todos os processos sempre vai haver um rejeito e esse deveria ser aterrado. Então, do ponto de vista do aprimoramento da lei eu acho que a iniciativa é bastante tímida nesse sentido porque ela está tratando apenas de aproveitamento para a geração de energia elétrica dos resíduos sólidos, né? Acho que poderia-se ter vamos dizer incentivar outros aspectos por exemplo a reciclagem que não foi tratado nessa lei, né? Quer dizer, acho que já existem na própria lei já existe esse dispositivo para reciclagem, né? Já é um item que foi colocado, né? Então, do ponto de vista bom, eu sou na área minha área é energia então eu sempre costumo dizer que acho que a Isabela também, né? Que o último recurso que a gente tem é produzir energia mas a última forma de valorizar algum rejeito produzindo energia a partir dele recuperando a energia que está nele mas há outras prioridades reutilizar o material como reduz o consumo de energia porque você não está tendo que retirar matéria-prima da natureza e ele já foi previamente processado então reduz o consumo industrial na produção de bens e coisas a reciclagem e a obtenção de energia a partir dos rejeitos eu costumo dizer que é o último elo da cadeia quando você não tem mais nada que você pode fazer pelo menos recuperar a energia Gilberto sobre essa questão da energia uma das vantagens de produzir o biogás e o biometano é descolar o setor energético da política internacional de combustíveis se o Brasil decidisse investir mais intensamente nesse tipo de produção quais seriam os ganhos para o consumidor e em quanto tempo essa distribuição mais massiva seria possível a gente tem um potencial grande de produção de biogás em aterro que cerca de só um quarto do potencial mais ou menos é utilizado atualmente para gerar energia elétrica você poderia utilizar por exemplo se você produzir biometano no aterro você poderia inclusive aprimorar por exemplo os municípios poderiam colocar nas licitações tal que a frota de coletores de caminhões coletores a própria frota de ônibus urbanos deveria ser operada com biometano por exemplo isso é feito em algumas cidades europeias tipicamente na Suécia tem várias cidades que são assim então e aí você está resolvendo dois problemas que é substituindo o diesel que é numa zona urbana que gera muita poluição inclusive e gerando um combustível que é nacional que é independentemente do preço independente do preço internacional então grandes cidades que produzem grandes quantidades de resíduos poderiam estar incentivando dessa forma a produção de biometano a partir de um potencial que já existe que é a fração orgânica dos resíduos gerados na própria cidade então você gera uma economia local economia circular que é a tendência atual de se comentar esse tipo de economia que agrega valor a coisas que nós estávamos desprezando como os resíduos Isabela eu acho importantíssimo a expectativa para esse projeto de lei por exemplo é que a gente inclua também o biometano ele ainda não está colocando o biometano nesse projeto de lei apesar de da emenda tratar sobre biogás e biometano o projeto de lei ele incentiva apenas a produção de energia elétrica hoje o nosso potencial de se produzir biometano ele pode suprir toda a oferta nacional de gás natural ele é maior do que 100% da oferta nacional de gás natural então é totalmente complementar e a gente poderia substituir 70% do consumo de diesel nacional então assim são valores importantes que a gente poderia estar utilizando e aí conforme o Gilberto falou a forma de incentivo é se a gente colocar dentro desses contratos de concessão a produção do biometano uma forma de casar essa oferta de biometano dentro do mercado interno daquele município daquele estado seria a gente incentivar o uso no transporte coletivo o uso na própria frota de coleta de resíduos existem hoje veículos produzidos nacionalmente que já possuem essa possibilidade de você utilizar o biometano em frota de transporte público e também de coleta de resíduos é importantíssimo e aí essa é a expectativa que a gente tem do substitutivo que vem aí da CMA que é colocar o biometano também além disso é importantíssimo que a política pública corrente a rota tecnológica porque a partir do momento que a gente fala incentivar a geração de energia elétrica a partir de resíduos a gente não está determinando uma hierarquia nessa segregação de resíduos então assim a gente pode simplesmente incinerar esse resíduo a gente não estaria fazendo aproveitamento diferenciado dos potenciais desses resíduos a gente deveria primeiro fazer o aproveitamento do biogás para posteriormente encaminhar a parte inorgânica e não reciclável para um processo de tratamento térmico e ainda por cima a gente também tem a possibilidade de gerar outros tipos de combustíveis por exemplo CDR derivado de resíduos que podem ser encaminhados para as sementeiras então assim existem rotas tecnológicas que devem ser apontadas e orientadas dentro da política pública não só falando vamos incentivar a energia elétrica por resíduos a gente tem que apontar as faltas tecnológicas para isso ficar bem claro ali dentro desses contratos de concessão Estou no finalzinho do programa e 15 segundinhos para avaliação final de cada um de vocês da perspectiva desse projeto Gilberto Eu acho que merece um substitutivo sim acho que vai passar agora para a comissão de meio ambiente e deve ser aprimorado sim acho que tem espaço para fazer isso inclusive apontando as rotas tecnológicas como comentou a Isabela acho que é importante colocar isso Vinícius Bom, eu acho que é um importante passo é mais um passo que a gente está dando mas como para melhorar isso a gente poderia inserir nesse projeto de lei a partir de triagem mecanizada para que todo resíduo que chegasse fosse triado fosse destinado a uma cooperativa de forma incentivada a cooperativa além de otimizar ainda mais a geração do biometano Isabela? É exatamente isso assim que a gente tem essa possibilidade de segregar os resíduos colocar talvez uma triagem mecanizada é a forma que a gente pensa hoje de melhor forma tecnológica a gente não tem uma segregação na origem da gente dividir esses resíduos para eles serem caminhados para as melhores rotas tecnológicas de aproveitamento e aí também o incentivo ao biometano vir junto nesse substitutivo Obrigada pela disponibilidade e participação de vocês aqui no Congresso em Pauta uma excelente semana aí Obrigado Obrigada É isso chegamos ao fim de mais um Congresso em Pauta mas lembre-se se quiser acompanhar a nossa programação pelas redes sociais no Facebook e no Instagram é o arroba TVAlese 5.2 no Twitter arroba TVAlese e para acessar o nosso canal do YouTube é só posicionar a câmera do seu celular no QR Code que aparece do seu lado esquerdo no canto inferior da tela Congresso em Pauta volta amanhã falando do rol taxativo para tratamentos pagos por planos de saúde eu aguardo você até lá